Olá a todos e todas, eu sou a professora Célia, dou aulas de arte na área de linguagem e códigos e também oficinas de rádio e de informática no CIEJA. Eu vim hoje me apresentar, eu sei que muitos devem ter ouvido a minha voz nos vídeos que eu preparei sobre o uso do celular para realizar as atividades que nós estamos fazendo nesse período de isolamento social, também nas aberturas dos saraus, do debate, enfim, mas muitos também não me conheciam, nunca tinham me visto. Então eu estou hoje aqui me colocando à disposição de vocês para ajudá-los, tanto nas atividades de linguagem e códigos, quanto em relação às tecnologias. Eu também administro o blog CIEJA na rede, lá vocês têm todas as atividades que foram postadas desde o início. Eu posso ajudá-los também para quem tiver em atraso, quiser recuperar as atividades que não fez, eu também me coloco à disposição para fazer isso. Eu espero que a gente possa sair disso tudo com os nossos vínculos fortalecidos e também que possamos retornar às nossas aulas presenciais com a devida segurança. Eu desejo a todos bons estudos nesta noite. O meu telefone está aqui embaixo, na parte de baixo da tela. vocês podem me procurar tanto nos grupos das turmas, quanto no privado. Muito obrigada pela atenção e até mais.